Agora com a secretária de educação do município de Santo Antônio de Jesus, a professora Norma Lúcia, falando do sexto congresso de educadores aqui em Santo Antônio de Jesus. Professora, quando começa o sexto congresso? Na verdade, já começou, já começou desde o ano passado, porque o projeto como vocês já conhecem, é um projeto que a gente termina um e já vai se tornando o outro. E agora a gente parte para a execução. Então vai acontecer dia 21, começa o prevenciamento às 16 horas, e vamos ter o qualquer que é o de contraternização, e logo após a abertura, a sessão de abertura do congresso, que acontecerá às 18 horas e 30 minutos, e a partir daí a gente começa com a promulação. colocando no primeiro dia os convidados, os nossos professores, que são os mais importantes, prioridade mesmo para eles, o sistema municipal e de todo o Santo Antônio de Jesus, que a gente contempla também as escolas particulares, as escolas estaduais, enfim, todos aqueles interessados em aprender. Então é um momento realmente de reflexão. O objetivo maior do congresso é esse, refletir, pensar e chegar a uma conclusão de que precisamos se aprimorar a todo momento para que tenhamos realmente essa educação de qualidade que todos desejamos. Professora Norma Lúcia, pelo sucesso que é o congresso de educadores, qual é o diferencial do sexto congresso em relação aos passados? Como é que cada um, você sabe que a gente se preocupa em trazer novidades e, sempre ao que algum, olhar as avaliações dos nossos participantes dos anos anteriores. A partir dessas avaliações, eu começo a construir, junto com a nossa equipe, a fazer um trabalho pensando no que eles colocaram. Então, eles pediram que a gente busque atender aquilo que a gente pode fazer. Por exemplo, eles pedem mais interação, o palestrante interagir com o público. Então, para isso, nós precisamos cumprir horário, precisamos ter uma disciplina maior, como nós começamos, e daí a gente poder fazer mais. Então, a diferença é que nós estamos ampliando para três dias, são três dias de trabalho, e trabalhos de grande consistência, trazendo a teoria e a prática, e isso é muito importante, vamos ter um painel de debates, numa tarde de 22, só o painel de debates. Esse painel de debates, nós estamos trazendo três esferas da educação. Então, nós estamos trazendo o Pedro Demo, nós estamos trazendo o Vasco Moreto e o Celso Vasconcelos, que é chão de escola. Isso é muito importante saber que eles vão mostrar, dentro dessas vertentes, eles vão trazer as suas pesquisas, as suas teorias, as suas vivências, que eles trabalham no estado de aula, e passaram pela escola básica. Então, eles têm toda uma propriedade de poder conversar sobre a ação pedagógica eficaz, ensinar para aprender. Então, isso é muito importante. E os nossos professores vão ter a oportunidade de fazer perguntas. Como é um painel, eles vão ter 30 minutos para apresentar a fala deles, usando o instrumento que eles desejarem, que é livre. E nós vamos ter uma grande mediadora, que é da nossa cidade. Uma professora que eu tenho, assim, uma admiração muito grande, ouço muito dos alunos, dos alunos, e ela vem nos ajudando durante toda essa jornada da educação. É a professora Carla de Correio. Então, ela vai ser a mediadora desse processo, diante desse período que é baixo. Mas tem as apresentações artísticas, que a gente não pode separar a educação da cultura. Então, essa também é a parte cultural, e que tem coisas maravilhosas, e nós vamos contemplar também as nossas escolas. Secretária, o Congresso de Educadores tem se tornado, na realidade, destaque aqui em Santo Antônio de Jesus, e um espelho para o Brasil. É tão assim que o prefeito já ganhou prêmios, com relação à sua administração, baseado também na estrutura que é montada, em torno da educação no município. Já há uma avaliação técnica? Olha aí, essa avaliação já há alguns anos, tanto que vocês me revistam, publicadas a nível nacional, e agora já a nível internacional. Então, conversando, ela mostrou isso, aí em público, a deputada Alice Portoló, que já também participou, ela mostrou como é isso, esse congresso, já não pode, podemos pensar mais no municipal. Então, vocês vêm acompanhando toda essa trajetória, e dentro dessa trajetória, nós já agregamos 30 municípios. Então, não é só o São João de Jesus, é a região do São João de Jesus, toda essa região não é côncavo, e hoje já ultrapassa, já passa das fronteiras. Então, isso a gente fica muito contente, muito feliz, e preocupado, porque o resto de salário é muito grande, e a gente busca fazer o melhor que a gente pode, contemplando os nossos profissionais da nossa cidade, que nós temos pessoas valiosas, grandiosas, e com um saber indiscutível, e que a gente precisa estar olhando. Eu sou muito de um olhar, olhar para profissionais capazes de fazer um trabalho, de estar conosco, independente de qualquer situação, independente de qualquer ideologia, independente de pensar realmente na educação, porque tudo só pode mudar através da educação. Com o crescimento do Congresso, professora, houveram muitas mudanças. Como a senhora citou aí, há poucos instantes, o número de pessoas cresceu. Como é que fica a estrutura física para o Sexto Congresso de Educadores aqui de São João de Jesus? Pois é, então é uma preocupação muito grande, mas devemos agradecer muito a Deus, agradecer muito ao gestor que nós temos, uma liderança forte, que acredita no projeto da educação, e a gente tem esse apoio maior e a gente faz acontecer. E nossa cidade, ela vem evoluindo, eu acho que é notório, a gente ver essa evolução, mas não se pode mudar também de um dia para o outro. A gente tem que entender que é a longo prazo, então já foi começado. Então está aí, transbordando, então a gente traz uma preocupação, mas a gente mostrando que a gente adapta ainda o mundo em si. Então o CERC, por exemplo, é um lugar maravilhoso e poderia ser utilizado, mas só o CERC é em 5 lugares. Então a gente precisa ter uma capacidade para 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas. Eu não tinha dúvida, o público não iria faltar. E a gente está negativando porque há alguns, agora estamos fazendo isso. Por quê? Porque a prioridade são os nossos profissões da rede municipal. Aí, fazendo essas instituições, a gente então parte para as outras, as escolas que compõem o nosso município. Então as escolas particulares, as escolas estaduais, como eu falei antes. E daí então outras pessoas vão agregando. A gente atende a todos na cidade e a gente vem trazendo os municípios, porque isso desde o início e hoje, 2012, a gente já, concluindo a nossa gestão, a gente agregando mais municípios. Então a gente vai ter pessoas de Teixeira de Freitas, pessoas de Feito Santana, pessoas de Tapa, como brinquemos. Enfim, atingimos a todo esse povo e os estados a gente vai ter presente. O Espírito Santo, nós vamos ter presente São Paulo, até porque São Paulo tem dado muita boa a nós, Minas Gerais, Minas é o seio, é o celeiro mesmo da educação. Então a gente não pode ter de vista isso. e o nosso estado de Salvador, que a gente também não pode perder de vista isso aí. Então nós estamos contemplando quem a gente pode. Agora, outros estados, infelizmente, eu tive que começar com os colegas. Vocês têm muitas oportunidades e o nosso povo aqui em São José Jesus precisa estar abanando e vamos atender a todos. Agora, o local é o desenho e a gente buscando oferecer o melhor e a gente organizando tudo para que todo mundo saia contente, todo mundo saia feliz, mas a gente pensar que não somos perfeitos, né, temos as nossas imperfeições, embora me chame de perfeccionista e detalhista, enfim, mas eu faço com paixão, com amor, que eu acho que nós vamos todos os homens dizem sim, saudades, eu acho que saudades faz parte, né, a gente tem que sentir o que é bom isso e saudades. Sra. Até que ponto as ações desencadeadas pela Secretaria da Educação contribuíram para a conquista do Supremo Prefeito Empreendedor ao gestor Alvaldo Rosa em nível estadual e nacional? Pois é, Mascarias, eu acho que é um trabalho conjunto. Por exemplo, o projeto Muxim contribuiu muito foi o carro-chefe em 2005, a gente diagnosticando as escolas, reformando as escolas, fazendo tudo que a gente podia, mas o projeto que caminhou, que deu notabilidade e que modificou, foi o projeto Muxim, que significa coração, vem de uma linguagem de iniciativa que o mundo e fizemos esse trabalho e está evoluindo cada vez mais. Então, há uma contribuição de um trabalho de parceria com a Secretaria da Agricultura. Eu gostaria de lembrar que esse momento é muito importante porque nós tivemos um grande parceiro que foi o Claudinho, enquanto a Secretaria da Agricultura nos ajudou bastante, a Fátima, que fazia parte também da equipe, então toda a equipe, mas eles dois como conduzidores da Secretaria, nos ajudou muito também, é Magno também da Fazenda, então em 2005 a gente buscava a legalidade disso tudo e a Câmara de Vereadores, a gente não pode esquecer de agradecer a Câmara de Vereadores na pessoa de Delsos e Mascarenhas, eu queria estender a todos, compreenderam o que significava esse projeto da educação que não podia fazer nada na mesma coisa. Então a gente tem que evoluir, pensar na ampliação isso aí, expandir isso aí, para que a gente possa realmente manter a referência e continuar trabalhando para que outros que vão chegar e que possam desenvolver esse trabalho, buscando inovação, inserindo inovações no projeto para poder realmente São José Jesus continuar dentro do cenário nacional de forma positiva. Então eu ouço isso e entendo todos os lugares que eu chego e não só no Brasil e fora do Brasil. Há revistas estão aí, a gente pode depois, vou colocar inclusive alguns lá no estande e vocês vão ver, no ano passado a sustentabilidade, então trouxe uma notificação muito grande, então a gente viu na França quando a gente trouxe o Lian, e aí vai levando, cada um vai mostrando o que viu, é o trabalho de vocês na empresa, como não agradecer a eles? A empresa, eu sempre digo que a Universidade do Sul de Açúes é um destaque, é um destaque, a gente tem que falar o que tem procedência e o que não tem procedência, a gente tem que escutar, tem que escutar e buscar melhor, buscar melhorar, em cima daquilo que vocês colocam, que vocês dizem, mas eu devo dizer a vocês que eu saio até fim de um desejo, eu cumpro minha obrigação, cumpro meu dever e saio de minha cabeça erguida dizendo que nada está concluído, porque nós nascemos prontos, nós somos seres inacabados e a gente vai buscar a cada momento esse aperfeiçoamento e buscar melhorar cada vez mais, então tem muita coisa para melhorar, sim, mas a gente está vendo aí o prefeito empreendedor, não só da educação, o Congresso, o Projeto Mochima, as capacitações, mas também as outras secretarias, a gente teve também a capacitação de outras secretarias, então a gente está com muito, a dificuldade que existe exige em todo o cenário nacional, então há uma dificuldade e a gente vai ter que ir buscando aos planos.